Vamos usar abelha massa e uma superfície enfarinhada. Isso, quem se pega aqui e joga assim, 45 graus. Todos os bastidores. Olha que chique. Você tá ainda mais linda, sabia? É que é. Eu tô louca de jogar a farinha. Tá no Bruno. Eu tô filmando as duas, eu vou tá aqui, só mira na mesa e não na câmera. Isso é muito bom, né? Ela vai jogar cabal. Tá bom. Isso, olha o que tá aparecendo. Tá. Todo mundo tem isso. Só bate uma palma, por favor. Aí. Agora vamos abrir. Agora vamos abrir a massa em uma superfície enfarinhada. Jogou com medo, hein? Jogou com medo de acertar a câmera. Peguei. Jogou com medo de acertar a câmera. Se inscreva no canal.